E aí seus cola na floricultura, suave moleque, meu nome é Guilherme 13 MadaFoca e vai começar aqui um react trazendo aí margaridas em pulso, vamos ver como é que vai estar esse movimento aqui, tá saindo lá pela White Monkey, salve aí pro drum, salve aí o Menestrel, também deu um salve, estamos juntando daquele jeito lá, firmeza? Vamos ver, não conheço elas, mas vamos ver agora e vocês vão reagir aqui comigo, firmeza? Estamos aqui no site roxo, galerinha do site roxo, dê as boas-vindas aí à galera do YouTube, não é daquele salve e chama pra encostar aqui no movimento e também já pede pra deixar o like no vídeo e se inscrever no canal pra você não perder nenhuma novidade, seu MadaFoca, segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece, meu filho, e vamos que vamos, já deixando um alto aí para a sincronia primordial, salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e bora! Ó, acho que é um baixo isso aqui hein, acho que é um baixinho hein, olha aí, ahn, nossa tio, vixi, nossa tio, vixi, nossa tio, vixi, nossa chickpea... e não me canso mais... caralho, oh... ó, olha o bpm, oh... já mudou... ó, a voz bem distante também! volta! não, olha... a Colombia olha nada que aparelho, bota... E toda vez que eu me lembro de ti E vem o impulso de curar Mano, que isso? Caralho Olha, mano Trombones Trompetes Instrumento de solto E ó Estala, ó Que vibe, tio Caralho Nossa, tio Nossa senhora Que trampo chave, mano Puta que pariu, hein, mano Nossa, olha aqui, ó Tem, olha aqui, ó As visualizações agora Tem 53 visualizações 9 likes, mano Que da hora ver esse trampo nascendo assim, né Mano, que isso? Que instrumental é esse, mano? Caramba, mano Produção musical José Ferreira Caralho, tio Mix José Ferreira e Master BRD Digital Master Felipe Rossi Mano Que trampo foda E eu gostei muito desse instrumental Da vibe, obviamente Que a gente até comentou aqui Mas, mano Essa mudada De ritmo, mano Porque tem uma hora que fica Tá ligado? E aí na próxima virada O bagulho já fica Já vira já um Bomber Pão, mano Que foda Cê é louco Vamos ver aí Os pontos aí desse som Vamos dando aquela comentada Que esse clipe aí Ficou sem palavras também, né Meu irmão Ó a cor, mano Ó o tratamento de cor Ó O zoom, tá ligado? Ó as imagens Feidinho Feid out Letreiro Pá Impulso Ó Tem um instrumento de sopa Parece que é uma flauta Tá ligado? Ó Se liga Mano Tem vários elementos Inclusive Já quero falar isso Tem vários elementos Tem teclado ali também, mano Nossa Que que é isso, mano Ó E eu só quero um pouco mais Do teu fresco E te encontrar em meus sinais Do teu fervor Nossa Fica Ó A mudança de ritmo Ó Ó a caixa, ó E a caixa Com um filtro também Fica só Tá ligado? Mano Cê é louco Ó Ó Ó Aí naquele mesmo ritmo Que tava Com a caixa mais no filtro Aí voltou já com a bateria completa na cara, mano Muito, muito chave Mano E as vozes dela Como elas tão variando a melodia Os filtros que tem na voz Nas vozes delas também, mano Absurdo Faz tempo que eu não sinto Tão tosinha E toda vez que eu me lembro de ti Mano Olha onde vai as notas, mano Que isso, mano O que é isso, mano? Que vozes são essas, meu irmão? Mano E toda vez que eu me lembro de ti E vem do que o chique Mano O posicionamento desses kicks Eles estão Tá absurdo demais, mano Tá dando um surdo pro instrumental Ó Olha isso, ó Ó Entrou o instrumento de sopro ali, né, mano Um trompete, um trombone, um saxofone Não tô ligado Mas é isso, hein, mano Ó E olha os medos Que isso, hein E as cores do clipe, mano Muito chave, mano Muito chave também, ó Ó Tem essa imagem que é mais pro rosa Essa é mais tipo pro azul Tá ligado? Essa é uma mix É mais, talvez um pouco mais vermelho Assim eu tô vendo também, mano Ó E fica só o Tchic, 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 tchic Em volta também ali Até em contratempo ali, mano Bem sinistro, ó Tchic, 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 tchic Tchic, tchic, tchic Tchic, 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 tchic Que isso, mano Que isso, mano Muito, muito chave, mano Muito, muito chave, mano Muito, muito chave Ó, cada look delas combina com a cor do set também Fox Gamer Deu um salve, mano Que trampo foda Essa vibe aí Mas, sei lá Anos 80, assim Vocês dizem aí do chat O que vocês acham? Eu pensei mais nisso Não sou mais Naquela antigueira Mais soul music Tá ligado? Mano Achei muito chave E é isso aí, mano Que trampo pesado Margaridas Impulso Salve Sabrina E salve Maria Paula também Arregaçaram Que isso, mano Que vozes são essas, meu irmão Muito foda E vai fazer muito barulho aí Salve aí pra White Monkey também Certo? Salve aí, Drone Tamo juntão daquele jeito Muito, muito, muito pesado Som bem clean, mano Bem absurdo mesmo Fox Gamer Esse chegou a mais Lembrou um pouco de Bug Nipe Aí o Bruno Lopes Tá falando também Tem essa vibe aí Mais disco também Mais soul ali, né R&B também Com as vozes Enfim, mano Absurdo, mano Que trampo foda Da hora mesmo Tá reagindo a esse lance aqui Salve aí, Menestrel Tamo juntão daquele jeito, meu irmão É nóis Tá ligado? Tamo junto E é isso, família Se você curtiu toda essa resenha aí Deixa o like aí no vídeo E se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma novidade Seu motherfucker Sem a gente aí Nas redes sociais aí Que o movimento acontece E vamos pra cima, meu irmão Porque em breve Tem mais reacts E em breve tem mais análises Daquele jeitão É nóis Tchau, tchau